e vamos fazer hoje um sabonete vanish líquido do nosso sabonete vanish em barra os ingredientes estarão na descrição do vídeo se inscrevam e deem um super like obrigada a água já está fervendo o sabonete vanish em barra está aqui para ser diluído e vamos fazer um sabonete vanish líquido vamos começar a água já está fervendo a receita vai ficar na descrição do vídeo vamos começar colocando as quatro barras cuidado aí para não se queimar já saltou a água aqui quente que eu larguei com força então vamos diluir ele todinho depois a gente vai colocar na bacia para colocar o resto dos ingredientes ok aqui é só desmanchar o sabonete em barra vanish tá vamos diluir ele bem mexer bem sem parar ele vai deixar a sua roupa super branquinha super limpa eu adoro sabonete vocês viram a minha filha betty do canal city urbano ela fez a experiência lá com um pano de prato e ele ficou super limpo e só usou uma vez no no microondas é super bom esse sabonete então vamos lá vamos lá fazer eu vou desligar aqui continuar mexendo pro vídeo não ficar grande depois eu volto olhem já desmanchou tudinho rapidinho ó foi super rápido desmanchou agora vamos lá pra bacia e colocar o resto dos ingredientes o sabonete já tá aqui todo derretido e agora vamos continuar colocando o o restos dos ingredientes o detergente o detergente tirei a tampa porque é muito ficar muito demorado colocar os pouquinho vamos mexer e ele vai mais água depois a gente vai ver o quanto de água a gente pode colocar água fria água ambiente e agora vamos colocar o açúcar mexer bem é para não estragar as nossas mãos e agora a gente vai colocar os pouquinho o bicarbonato de sólidos e aí e aí e aí ele tá engrossando depois a gente vai colocar água mais água Vou colocar o resto aqui, ele tá bem grosso, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá ficando. Agora a gente vai colocar o novo ingrediente, depois tá lá na descrição do vídeo. Tá ficando bonito, né? Vai limpar muito a roupa, Bete, olha que legal. Nossa, tá lindo esse sabão, muito lindo. Vou colocar o último ingrediente que é o álcool, depois a água, né? O ingrediente que vai conservar o nosso sabão. Depois a gente vai colocar a água da torneira. Olha como tá lindo esse sabão. Olha, tá bem grosso. Olha aqui. Chegou a ficar grudado aqui, ó. Tão grosso, tá bonito. Agora vamos colocar a água. Peguei o sabão aqui dentro do balde e olha como ele tá ainda, ó. Ó, tem que tá mexendo ele. E olha que aqui já tem bastante sabão. Olha, eu botei cinco, cinco litros de água aqui, ó. E olha que ainda tá grosso. Vocês viram que tá ainda, olha, e para de ficar grosso. Super grosso. Então, olha, isso aqui vai dar mais de dez litros. Eu já nem sei se isso aqui já não tem dez litros. E tem que botar mais água ainda, porque ele ainda tá grosso. Ele tá super grosso, porque agora eu mexi e melhorou. Mas ele tá grosso. Cinco litros não foi suficiente. Imagina aquele sabãozinho de nada, um monte de litros. Vamos ver mais água aqui. Vamos botar mais um litro. Aqui é 500ml, mais 500ml. Aqui é mais 500ml. Aí ficou um litro. Aqui, mais 500ml. Ficou um litro e meio. Vamos botar dois. E aí eu vou anotar também. Pra colocar certinho lá na descrição do vídeo. Olha só, o balde tá lotado. Olha só. Olha o balde. Ó, ele tá lotado. Olha quanto sabão, gente. Olha quem quer fazer pra vender. Meu Deus. Olha só quanto sabão, Beth. Olha o sabonete varnish. É todo ele de sabonete. Todo ele, sabonete e varnish, ó. É um sabonete varnish, gente. Sabonete. Ele é todo sabonete. Ele é todo sabonete. Não foi mais nada. Só sabonete varnish. Que é pra lavar a roupa e perfumar. E o perfume continua. Tá super, super perfumado. Do sabonete. Sabonete aquele famoso. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Meu Deus, quanto. Quanto sabão aí, gente. Olha só. Botei mais dois litros aqui. Eu acho que não vai engrossar mais. Eu vou botar no esporte. Qualquer coisa, a gente sacode bem. Mas eu acho que não vai. Olha, Beth, ó. Botei mais dois litros aqui. Eu não sei quanto que tem aqui. Já tem um monte. Olha só. Hum, meu Deus. Agora tá bom. Eu vou colocar no esporte. Depois eu trago pra vocês verem. Olha a quantidade que deu, ó. Tá cheinho até a boca, ó. Deu mais, ok, ó. Deu dez litros, mais dois aqui, e mais um aqui. Então, deu treze litros e mais aqui, ó. Duzentos. Treze litros e duzentas ml. Ó, aqui tá o ml aqui. Olha, nossa. É muito sabanete vênish. Mas é limpador. Até o próximo vídeo, meus amigos. Olha a loucinha aqui. Eu vou ter que lavar. Aqui, bacia. É só enxaguar lá no tanque, aqui na pia, e esses aqui no tanque. Esse aqui, ainda sobrou os restinhos das coisas. Olha só. Ai, que isso tem medo que faz essa coisa. Olha só. Eu vou botar na minha toalha de banho, tá? Na máquina, e o resto é só lavar aqui na pia, ó. É tudo do sabonete. De fazer sabonete, sabão. Olha, o sabonete de tênis líquido. Ficou lindo, maravilhoso, ó. Beijo a todos. E se inscrevam e deixem um like aí. Bem gostoso. Obrigado a todos. Deus abençoe. Beijos.